O Lago de Furnas também está com uma situação preocupante devido à seca e a estiagem severa que atinge toda a região. De acordo com a Eletrobras Furnas, na última segunda-feira, dia 7 de outubro, o nível do lago era de 758,4 metros, abaixo da considerada cota mínima, que é de 762 metros. O volume útil do Lago de Furnas é de apenas 35,21%. Bem, em relação à vazão de entrada e saída de água do Lago de Furnas, na última medição, também na segunda-feira, dia 7, a taxa de entrada de água era de 100 metros cúbicos por segundo e a saída de 845 metros cúbicos, uma diferença, um déficit de 745 metros cúbicos de água por segundo. Já o reservatório da usina hidrelétrica Mascarenha de Moraes, anteriormente conhecida como Peixoto, localizada no Rio Grande, nos limites dos municípios de Ibiraci e Delfinópolis, e que também faz parte dos sistemas de Furnas, está em uma situação melhor. Bem, também de acordo com a leitura do último dia 7, segunda-feira, divulgada pela Eletrobras Furnas, por lá, o nível do reservatório era de 663,3 metros, o que representa 73,46% do volume útil. E aí